Fala galera, como é que vocês estão Espero em Deus que todos estejam Bem, eu tô bem pra caramba Tô feliz de estar aqui com vocês, tô animado Pra quem ainda não me conhece, sou o professor Matheus Já deixo o meu salve, o meu agradecimento ao professor Leonardo Schultz pelo convite e pela Parceria de sempre, a gente tá atuando Junto em várias frentes, na aprovação virtual No Progressão, no 01, já deixo também O meu salve aí pra toda rapaziada De Alcântara, São Gonçalo, Niterói, Maricá Ó, tamo junto, né galera aqui do Rio de Janeiro A gente que tá junto no presencial A galera da aprovação virtual também Já troquei um monte de mensagem com um monte de aluno Tamo junto também rapaziada Eu sei que muita gente já escreveu Vocês vão colocando aí ao longo da aula Mas vai botando aí, ó, de que lugar do país Que você tá me assistindo De que lugar do país que você tá estudando, certo Eu quero saber, eu gosto dessa integração Caraca, mas a internet é fantástica Ela é maravilhosa, ela integra sonhos Eu sou o cara que acredita muito em processo E em pessoas, acredito fácil Fácil, fácil, tá, pra mim Eu sei que tem muita coisa errada no mundo Mas também tem gente que é muito boa E é com essas pessoas que são boas Que eu quero tá Cara, eu sigo aquele chavão Aquela premissa histórica básica Gente forte, tem que andar com gente forte Beleza? E o processo, ele é composto assim De garra, de gana Beleza? De muita fé Cheio de bola A finalidade você já tem Que é a express ex Vocês são pessoas boas Vocês têm um bom processo A finalidade, o sonho é incrível Não tem como dar errado Anota uma coisa aí A curto ou a longo prazo Vai dar certo A curto ou a longo prazo Já deu certo Tem muita gente que não vai passar Na prova esse ano Eu sei disso Não vou ficar mentindo pra vocês Nossa, todo mundo vai passar Não, meu irmão Vai passar quem tá preparado Vai passar quem estudou Vai passar quem estiver bem no dia É uma série de fatores Mas se o processo é bom Se você se mantém Enquanto uma boa pessoa A vitória já é certa, cara Não importa se é a curto ou a longo prazo Vai vir A aprovação vem Com muita determinação Com muita fé Com muito esforço Sou professor Matheus E eu tô aqui pra te ajudar Beleza, rapaziada? Ó, não esquece de deixar aí Eu quero ver A gente vai falando Em chat é muita coisa Ao mesmo tempo Mas eu quero ver De onde vocês são Preciso saber se vocês estão bem E em que nível está Essa animação de vocês pra prova Tem muita gente que transforma A animação em nervosismo Em ansiedade Ou em preocupação E aí ela vai oscilando Eu preciso que vocês estejam bem Estejam confiantes Se você for fazer a prova Achando que você vai passar Pô, já passei Vai tomar a varetada É isso que a gente não quer Beleza? Vai fazer a prova tranquilo Vai fazer pra dar o seu melhor É isso que tá no nosso hino É isso que tá na nossa bandeira É isso que tá no nosso sangue Beleza? Brasileiro não foge à luta Brasileiro preza por ordem Pra ter progresso Confia no processo Confia na finalidade Confia em você Cada pessoa boa Vai também ter um bom futuro E uma boa vida Já é rapaziada Vamos que vamos Que eu tenho Algumas coisas aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu compartilhar Aqui a minha tela Porque é óbvio Que eu preparei um material Com os assuntos ali Que vão ser Trabalhados na prova Esse ano Porque pouca gente sabe Mas eu tenho o dom De prever o futuro Eu prevejo Tudo aquilo que vai cair Na prova das PCX de história Beleza? Então cola comigo É isso mesmo Isso mesmo Tô fazendo previsão Mas claro que eu não tô fazendo isso Pelo dom que Deus me deu Mas pelas análises Das últimas provas E do edital Que a gente sempre faz Cara A gente aqui A galera aqui do Xucrute Fala o meu Vou entregar todo mundo Eu tô nem aí A gente é estranho A gente é esquisito Tem tanta gente aí Pô, vou ver Mexemos no meu Instagram Vou ficar vendo vídeo No YouTube A gente não A gente fica analisando Prova, analisando edital Pelo amor de Deus Isso é uma doença Mas a gente foi infectado Beleza? Então a gente Olha sempre Todas as provas Sempre fica comprando edital Sempre fica fazendo Uma varredura Fazendo uma leitura De tudo aquilo Que já aconteceu Pra te trazer As informações Mais visuradas Possível É claro que esse PDF Vai estar acessível Pra você Você vai pegar No grupo do Telegram Em algum lugar aí Nos comentários Vai estar o link Do Telegram Pra você pegar Segue o professor No Instagram Segue o Instagram Aprovação virtual Me segue no Instagram Arroba Aviso com o Matheus Que vai ter um monte De informação Um monte de dicas Você pode entrar Em contato comigo Me manda mensagem Que eu respondo Beleza? Não esquece Não esquece A prova tá chegando E cara Só depende de você Professor Mas caraca Só depende de mim Tô preocupado E eu não tô não Beleza? Se você Se você não tiver Confiança E você mesmo Quem é que vai ter Cara Vambora Pô Tem essa não Brasileiro bate forte E aguenta muita pancada Também Então deixa vir Preocupação Deixa vir ansiedade Porque a gente é ruim Beleza? A gente não desiste não Tá no nosso sangue Tá no nosso DNA Se é corajoso Ser valente Beleza? Tamo junto Vamos conversar Aí sobre a SpaceX Porque é uma prova Que caraca Tira o sono De muita gente Rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro de tudo Professor Quantas questões Vão estar na minha prova Vão ter 12 questões Ah professor Mas isso aí Só de história Não São 12 questões De um monte de matéria Na verdade Que cobra a parte De história São muito mais Porque as questões De geografia Eu preciso que você Tenha máxima atenção Com a geografia Porque a prova De geografia Traz contextos históricos Bem difíceis Bem complicados Que tornam as questões Mais difíceis Do que as questões De história Então o mestre de geografia Pô Vai dar aí uma série Já deu Uma série de bizus Pra vocês Ao longo do tempo Assiste as aulas de novo Vai pegando Porque cara Isso aqui vai aparecer Muito nas provas De geografia Ah mas é só Geopolítica Geopolítica é história Pra caramba Então fica sempre Antenado Fica sempre esperto De antemão Já te adianto A tua banca A tua prova Ela é diferente De qualquer outra Do país Na verdade Se a gente for Comparar as questões De história geral E de história do Brasil Que são cobradas Pelo curso As duas frentes É a melhor banca De história do país Beleza A banca da SpaceX A prova da SpaceX Cara É fenomenal Tá Ah mas a do colégio naval É muito mais difícil Professor É só que você trabalha História do Brasil Entende Ah mas a ESA É aquilo De corebinha Ou sabe ou não sabe É mas a SpaceX Ela traz isso também A prova da SpaceX Dentro do mundo pedagógico Dentro da historiografia Nós chamamos Esse estilo de prova O estilo Que a banca trabalha De questões Como sendo uma banca De causa Causa Consequência Tá Inclinada A interpretação Show de bola O que é isso aqui professor É um padrão É um padrão Todas as questões Serão assim Todas elas O que que acontece A questão Ela vai vir muito bem montada Com texto Com uma referência Com fragmento textual Com fala Com recorte de fala Com recorte de cartas De documento oficial Com uma chave Você vai ter que analisar A análise Às vezes vem num textão Às vezes vem numa chave Como eu te falei Vem numa foto O que você tem Que tá esperto É sempre por isso aqui Ou ele vai te pedir A causa de algo Ou ele vai te pedir A consequência de algo Ah Bruce Mas todas As questões De história São assim Não são não Tem questão Que só cobra data Tá A banca das PCX Ela varia Tem banca que só cobra Resultado Não importa o que acontecer Banca de PM É muito assim Só cobra resultado De polícias militares Esparadas pelo Brasil É só resultado Só consequência Só consequência Só consequência Aqui não Aqui você vai ter as duas frentes Então pode ter um mega tema histórico Da macro história Trabalhando Sendo trabalhado como Algo que gerou Um resultado ali Que é a questão Trabalhando Com uma causa Ou com uma consequência Ah resultou nisso aqui Qual é o resultado? Eu te dou esse movimento Eu te dou esse sujeito aqui Esse fulano Qual foi o resultado Da ação dele? Qual foi o resultado Daquele momento? Qual foi o resultado De tal guerra? Qual foi a consequência? O detalhe O diferente da SpaceX É que ela trabalha Esse padrão Essa relação De causa e consequência Com base Na interpretação Daquilo que ela joga O que que acontece? É tipo o colégio naval O texto A charge A imagem Ela vai vir me induzindo A resposta correta? Não Aqui na SpaceX É diferente Tá? Às vezes você tem um texto Que não tem nada a ver Com a pergunta Por isso que eu sempre falo Para a galera que estuda comigo Tem texto Tem charge Tem fragmento Vai direto Para a pergunta Cara isso é Regra Não dá para fugir disso Vai direto A pergunta Você só vai ler Se for necessário A interpretação Ela só deve acontecer Nas questões de história Se for extremamente O que? Necessário Show de bola Somente o necessário Isso aqui para nós É básico Ah Wilson Mas eu fico inseguro De trabalhar Dessa forma Com a banca Cara Não tem mistério Você vai precisar Contextualizar As questões Contextualizar As alternativas Você já sabe Que ela vai vir trabalhando Causa ou consequência E que a interpretação Ela pode aparecer Ou não Então o padrão Você já sabe Causa e consequência Você não tem mais Ele não vai querer Ele não vai querer Ele não vai querer A formação De um contexto Ele vai querer Ou o resultado Ou a causa de algo Então fica tranquilo Eu vou ver aqui com vocês As questões Vocês vão me entender melhor De como que isso funciona Show de bola Bom É claro que eu tive que separar Os assuntos Que são mais cobrados Para você ter uma ideia Melhor de como que essa prova Vai vir para você Show de bola Temos dois eixos História geral História do Brasil Dentro de história geral É o carro-chefe da prova Trabalhar com o período moderno Trabalhar com a idade moderna Show de bola Aquele período Que vai do século XV Deixa eu marcar aqui Que vai do século XV Até o século XVIII Começa ali com a tomada De Constantinopla Pelo Império Turco Otomano É a queda do Império Romano Do Oriente Tudo bem E termina com a tomada Da Bastilha Durante a Revolução Francesa O que que acontece aqui A gente vai ter uma quebra De perspectiva Política e econômica Porque quando Constantinopla Cai A força Do domínio Cristão Por exemplo Lá no leste da Europa Vai começar A ser ameaçado Entendeu? O controle dos cristãos Completos No Mesterrâneo Vai ser ameaçado Porque agora os muçulmanos Vão ocupar os principais portos E vai resultar Olha só o detalhe Olha que detalhe Que a banca pode puxar Só do início aqui Da Idade Moderna Isso aqui vai resultar No início do Périplo Africano Poxa, eu pensei Que o Périplo Começava em 1400 Com a tomada De Ceuta Pelos portugueses Não O Périplo A aventura Portuguesa na África Ele só começa Quando o Mediterrâneo Fechado E por que que foi fechado? Porque a perspectiva Dos muçulmanos Em relação ao comércio Ali com aquelas regiões Era diferente Da perspectiva cristã Então fecha o Mediterrâneo Aos cristãos Ah, mas Veneza Participou desse bloqueio Numa aliança bem frágil Que foi costurada Ali com os otomanos Ok? Daqui a pouco A gente volta a falar mais disso Modificando todo o panorama Comercial da época Que resultou No processo de expansão marítima E ele vai ser encerrado Com a tomada da Bastilha Ali no início Da primeira fase Da Revolução Francesa Lembra que a gente Vai ter um processo Gigantesco Que foi a Revolução Dividida em três fases A fase girondina Com a monarquia constitucional A fase jacobina Com a república Com a convenção nacional Ou convenção montanhesa Ou república jacobina E você Caraca É uma fase só Com três nomenclaturas diferentes É só pra tentar Desconfundir Mas não vai Porque eu tô te dando absurdo E pra finalizar Nós tivemos ali O diretório Girondino Que voltou Então aquela ordem clássica Da Revolução Francesa Gi 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 Girondino Jacobino Girondino Revolução Francesa Gi 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 Pega o bisu Pega o bisu Anota Gi 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 Eu vou anotar aqui Porque eu sei que se eu anotar Você anota Então vamos lá Gi Girondino Gi Jacobino Gi Girondino Essa é a Revolução Francesa E aonde nós estamos aqui Em 89 Professor Nós estamos caminhando Pra primeira parte Né Desta fase girondina Que foi a tomada Da Bastilha Que vai resultar Posteriormente Na condução Do rei E da rainha De Versalhes Pra Paris Onde será criada Uma constituição E o governo constitucional Girondino De fato vai se mostrar Então fique esperto O que são esses pontos Que você botou aqui Professor Botei um monte Tá vendo Eu tive cuidado Tive a preocupação De lá no edital de vocês De pegar cada ponto Desta idade moderna Que é cobrado Pela prova Pra que você olhe E fale assim Eu estudei aqui Estados nacionais Europeus Unidade moderna Estudei isso aqui Eu estudei absolutismo Mercantilismo Anota Essa aula tá aqui Vamos deixar a sala gravada Vai dando like Eu quero like Eu quero like Eu quero like Eu quero like Anota cara Expansão marítima europeia Fechei o conteúdo Pô beleza É só você listando Vai riscando Vai riscando Vai riscando Pra que você consiga se orientar Você já sabe Como a banca trabalha Você já sabe Tá o recorte inicial E final Do período mais cobrado Pela prova E você claro Tem que ver Como que isso tudo Aparece no concurso Certo Vamos ver como é Que isso aparece no concurso É claro que eu listei Uma questão do período Pra você Dessa idade moderna aqui Eu vou fazer Eu botei todos os assuntos Mas eu quero que vocês Tenham atenção Com alguns pontos Que pontos são esses Vamos lá Primeiro Renascimento Show Segundo Expansão Cai direto Já caiu Que eles estão pedindo A cronologia Das navegações Portuguesas No século XV E século XVI Então olha só Como que isso Pode pegar Outro ponto Eu quero aqui Reformas Religiosas Religiosas A banca já trabalhou Tanto com as reformas Protestantes Quanto com a Contra-reforma católica Tudo bem Então fique esperto Outro detalhe Que quando cai A galera se confunde Revoluções Inglesas E claro Americana Que vai ser puxada Pouco tempo depois Então fique esperto Eu quero muito cuidado Com essa E revolução industrial A revolução industrial Você vê de uma forma Mais encorpada Em geografia Então Frente a todos Os macro eventos históricos A revolução industrial Ela fica um pouquinho De lado Então peço que vocês Priorizem Por favor Esses pontos aqui Show de bola Dentro de tudo Que aparece aí No período moderno Show Prioridade Para isso Veja tudo Prioridade Obrigação Prioridade Obrigação Show de bola Vamos lá rapaziada Vamos ver como é que isso aqui Aparece no concurso Ah pessoal Tô com medo Ah pessoal Já fiz essa questão Você não fez comigo né cara Eu quero que você esteja comigo Fala sério A gente tem que destrinchar Uma questão De uma forma completa Tem muita gente Que quando baixa O olho numa questão dessa Faz a questão em 30 40 segundos E acha que tá abafando Se você não perder Enquanto você estiver estudando Pelo menos 10 minutos Numa questão dessa Eu não te respeito É isso mesmo Olha só Treino é treino E jogo é jogo Prova é prova Estuda é estuda E quando você estiver estudando Você tem que destrinchar Cada termo Cada palavra Dessa questão Quando você estiver na prova Quando você estiver no simulado Você só vai matar Mas e a tua cabeça Ela vai estar estruturada Como é que tu estrutura A tua cabeça Pra não cair em nenhuma Pegadinha histórica Estudando Vai destrinchando a questão Entendeu Então a gente começa assim Olha questão 2019 Questão recente 2019 Tá Tem muita gente boa Que eu conheço Que fez a prova ano passado Não conseguiu Não conseguiu por detalhe Olha que bom Tem gente que fala assim Pô professor Não consegui por uma Não consegui por história Aí o pessoal Caraca Pô que ruim Eu só quando tava assim Pô que bom cara Porque pior seria Se você não tivesse conseguido Por história Geografia Português Inglês Física Aí seria complicado Pô tu perdeu Por causa de uma E tu tá triste Tu tá cada vez mais perto Cara É transformar Né Esse Desafio Certo Em algo concreto A ser finalizado Pô Eu perdi a história Então eu vou estudar O que eu precisar Pra não perder mais E eu tô aqui Pra ser a ferramenta Na tua mão Já é Show de bola Então vambora Vamos lá A questão Ela começa Vamos deixar Marcadinho Pra vocês Ela já começa Com o texto Qual a primeira coisa Que a gente tem que fazer Vai para a pergunta Lembra que a pergunta Ela pode estar Pedindo verdadeiro Pedindo falso Se você não sabe Então vai pra ela direto Show de bola Deixa eu marcar aqui Vambora Pergunta Assinale abaixo A alternativa Que apresenta As causas Que levaram A expansão marítica Portuguesa Caraca Bem que você falou Causa e consequência Pode ter contexto Claro que pode ter Pode ter interpretação Aqui Senhor Ele tá te dando texto Tu vai ler esse texto Tu não vai Ele te deu as opções Olha as opções aqui Ele te deu as opções Preste atenção Pra tu não perder tempo Na hora da prova Ele te deu as opções Ele te deu o que ele quer O que ele quer Ele quer a causa Que levou a expansão Marítima portuguesa Então esquece a Espanha Esquece a França Ele tá te dando O objeto de análise Ele quer isso aqui Então a gente vai procurar Isso nas alternativas Aí vem a primeira opção A queda de Constantinopla Pelos turcos A tomada de Constantinopla Pelos turcos otomanos O império turco Do califa Mohamed III Tomou Iniciou ali A tomada de Constantinopla Tá correto Tá correto Quando Constantinopla cai O bloqueio Muçulmano Sobre alguns Fortes cristãos Do Mediterrâneo Vai disputar O acesso De pedras preciosas Metais preciosos E nobres De joias Das especiarias O trânsito Dessas mercadorias Do Mediterrâneo Vai ser encerrado Ele só será permitido Mediante Grande pagamento De taxa Para os portugueses Não era vantajoso Se eu quero manter O meu mercantilismo Funcionando O que é mercantilismo Lembra? Sistema dedicado A criação e manutenção De mercados Mercantilismo Deixa eu falar Para vocês de novo Aquela Aquele bizuzão Sobre os termos históricos Lembra? Mercantilismo Tem gente que já não aguenta Mais escutar isso Mercantilismo Mas eu insisto Eu sou ruim Tá bom? Mercantilismo Lembra que esse sufixo Isso aqui Ismo Nos remete A ideia de prática Mercantilismo Eu tenho a prática O que sobra? Mercantil Capitalismo Ismo é a prática O que sobra? Capital Por aí vai Republicanismo Ismo é a prática O que sobra? República Aí você Caraca Stonks A cabeça A mente vai expandindo É cara Então fique esperto Para manutenção Do mercantilismo Eu não posso Gastar dinheiro Lembra daquela lógica Eu preciso lucrar Mais Gastar Menos Essa é A manutenção Da balança comercial Favorável Sendo materializada Eu lucro Mas eu gasto Menos Show de bola Então a primeira Tá correta A 2 A criação Das companhias ocidentais As companhias ocidentais Pra quem não sabe Foi uma empresa privada Que também aparece Nas provas Como o WIC Western Indian Company Que tinha sua sede Lá nos países Baixos Ela surge Como uma grande Consequência Do aquecido Comércio Internacional As expansões Marítimas Lusitanas E espanholas Fizeram com que O novo mundo Surgisse E mais mercadorias Pudessem ser Comercializadas A criação De uma companhia Dedicada A esse tipo De comércio Portanto É uma consequência Das navegações O que a questão Quer? Ela quer Causar Ela tá sendo muito clara Então tu coloca aqui Consequência Caraca Você tá batendo Com o que tu falou Eu tô te dizendo A gente aqui A galera do Chikruti A gente não bate muito bem Na cabeça não O nosso passatempo Sem sacanagem É analisar prova A gente não é normal não E vamos lá Você gosta de ser normal? Tenho certeza que não Se você quisesse ser normal Tu não tava aqui Numa videoaula Que vai te preparar Pra um concurso federal Que vai deixar você Depois de formado Bem de vida pra caramba Ganhando ali Entre 8 e 10 mil reais Porque o cara que é normal Ele se contenta Com o salário mínimo Beleza? Eu sei que você não é Eu também não sou Então tamo junto Show de bola? É pessoal A gente tá perdendo tempo Na questão né A gente não tá perdendo tempo A gente tá ganhando em qualidade Show? Vamos lá Vamos destrinchar Todas as informações De forma que eu Não fique com nenhuma dúvida Três A existência de um poder Centralizador E de um estado unificado Se eu tenho um estado unificado Quer dizer que todos Daquele estado Apoiam o meu projeto Ele está univoco Se eu tenho um poder Centralizador Quer dizer que Se for determinado Que a expansão marítima Deve acontecer Ela vai acontecer E o que é capaz De frela? Nada Porque o estado Centralizador Determinou que a expansão É necessária Show de bola Eu preciso quebrar o bloqueio Pra conseguir as minhas Altas remessas de lucro Caramba professor Então eu tenho aqui Uma relação Entre estado e burguesia né Sim você tem Uma relação Entre estado e burguesia E qual vai ser o nome Dessa 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 relação Entre estado e burguesia Bem ativa E bem presente Dentro dos países ibéricos A exemplo de Portugal Espanha Não tem um nome Específico pra isso A banca ela gosta De chamar Isso mesmo De aliança Entre os estamentos Show de bola Ela vai estar anotada Vamos pra próxima Próxima A descoberta Então essa aqui tá certa Próxima Quatro A descoberta Da imensa mina de prata Em Potosí Pelos lusitanos Cara Potosí fica no Peru Fica no Novo Mundo Ela só foi descoberta Quando o Novo Mundo Foi descoberta E a descoberta Do Novo Mundo É uma consequência O que que ele quer? Ele quer a causa Cara Aquilo também tem Uma consequência É claro que você Aluno sagaz 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 Vai dizer que Potosí Ficava no Vice-Reino do Peru Tem muita gente Que acha assim Ah, Potosí Minha de prata É Vice-Reino do Prata Não, é Vice-Reino do Peru Você, caraca O que que é Vice-Reino do Peru? Lembra que a América Espanhola Foi dividida em algumas Unidades administrativas Lembra? Vice-Reino da Nova Espanha Nova Granada Vice-Reino do Peru Vice-Reino do Prata Show de bola Tranquilo Deu pra pegar Show A galera que tá comigo Lá na aprovação virtual Tem uma aula minha lá Falando sobre isso A gente até comentou Algumas coisas A galera Tirou todas as dúvidas Se você não sabe o que é Me manda Entra em contato comigo Que eu te explico Então Lembra Enquanto a colônia Portuguesa na América Ela foi dividida ali Nas capitanias hereditárias Foi exteriormente Substituída pelas Capitanias gerais E reais Durante o período Combalino Na América Espanhola Foi um pouquinho diferente Você vai ter os vice-Reinos Ali As capitanias gerais Então cuidado Pra não confundir Quem estuda História do Brasil História geral Geralmente Vê esse choque Acontecendo Dificultando Fica esperto Quatro tá errado Cincão Vambora Cinco A invenção da bússola Pelos portugueses Na escola de Sagres Não foram os portugueses Que inventaram a bússola Pelo amor de Deus É uma invenção asiática Alguns dizem indianas Outros dizem chinesas A historiografia Ela trabalha Como sendo uma invenção chinesa Então Você corta Essa daqui tá errada A escola de Sagres Era sim um lugar Desenvolvimento de tecnologia Náutica e astronômica Mas não foram eles Os responsáveis Pela invenção da bússola Utilização é uma coisa Invenção é outra De qualquer forma De qualquer forma Você trabalhar Com instrumentos náuticos É uma consequência Das demandas marítimas Que estão surgindo Não é uma causa Aqui eu tenho Outra consequência As únicas que são causas Você já listou Um E três Então gabarito Letra Deixa eu achar aqui Pronto Meu marcador Gabarito Letra B Letra B Letra B de que? Não sei Letra B de Botafogo Talvez É isso mesmo Vambora Então o primeiro Foi Tranquilo Fique esperto ao período Fique esperto nas pegadinhas Que podem surgir pra você Segundo Eixo Mais trabalhado Pela prova Idade contemporânea É galera O maior período histórico Em questão de Especificidade A idade moderna Ela tem bastante especificidade Pra gente ver Já botei os pontos Lançando pra vocês Mas a idade contemporânea Caramba Ela traz muitos pontos Pra você ver É uma história mais recente É mais fácil Pra muita gente Porque é uma história Que você tem mais contato Contudo tem que ficar esperto Porque as pegadinhas Também são bem fortes Temos aqui A revolução francesa Congresso de Viena As ideologias do século XIX O contexto que levou o mundo Até a primeira guerra mundial Só que tem um detalhe Aqui tá assim O mundo na época Da primeira guerra mundial Aí o cara Não estuda A crise de 29 O cara não estuda As unificações Tardias Principalmente A unificação alemã Italiana O cara não estuda Revolução russa Show de bola E acha que sabe tudo De primeira guerra Não é assim A banca Ela coloca os temas Pra você estudar O edital te apresenta isso Mas você tem que ter A sagacidade de saber O que é que tá escondido Nessa temática Show de bola Então você pega esses pontos Que eu falei Porque eles também Têm que ser estudados A gente que não estuda Porque tem professor Que não gosta Só que cara Pra mim todo dia Segunda-feira Eu passo o edital todo Eu passo um monte de assunto Mesmo porque eu sei Que é importante Pra tua preparação Lembra Confia na pessoa Confia no processo Show de bola Vambora Tem mais aqui O mundo na época Da segunda guerra mundial Mesma coisa O mundo entre guerras O mundo no áudio Da guerra fria E vários outros pontos Que você tem que tá esperto Aqui ó Descolonização da África Da Ásia Conferência de Bandunga Se eu não me engano Foi questão do ano passado Ou do ano retrasado Então tá caindo direto Também fique esperto O que é que eu quero Que você esteja Bastante atento pra cá Eu quero que você Fique fera Craque Em revolução francesa Show de bola Revolução francesa Outro assunto Caramba Outro assunto também É bem importante Do período contemporâneo As guerras mundiais Então vou botar aqui ó Primeira guerra mundial E segunda guerra mundial Show de bola Guerra fria Pessoa Cai bastante A guerra fria cai Mas você tem que ficar Atento Pra relação Como essa guerra fria Vai ser trabalhada Já que a gente tá Num processo de causa E consequência A interpretação A contextualização Nem sempre ela vai trabalhar Aquela ideia macro De mundo bipolar Às vezes ela vai ser Mais específica Lembra? Ou ela quer causa Ou ela quer consequência Lembrem da questão Da conferência de Bandung A resposta certa Era essa Da questão Conferência de Bandung Então ela te dava um texto Te dava uma paradona Que tava totalmente relacionada Com o texto de guerra fria Mas te pediu uma especificidade Por isso que esse aqui É o período mais difícil De trabalhar Apesar de muita gente Ter preferência Por ser um período histórico Mais recente De qualquer forma Fique esperto Show de bola? Bom Tem uns assuntos aqui Vai riscando aquilo Que você ainda não viu Se você tem dúvida Professor Tem um assunto escondido Aqui em tal lugar Me manda Que eu te passo As respostas Que tem um monte De temas aqui E tem uma série De assuntos escondidos Show de bola? Beleza? Show? Então vambora Pular pra questão Como é que isso aqui Caiu no concurso? Como que esse período Contemporâneo caiu no concurso? Professor Eu te mostro Fica calmo Vamos lá Deixa eu selecionar Os meus marcadores Aqui questão de 2018 Muita gente em 2018 Tava interessada Na SpaceX Acabou fazendo o ESA Porque pensou assim Caraca Eu não dou conta Do volume de matéria Que a SpaceX pede A SpaceX é pra guerreiro Tem que ter disposição Pra estudar todas as matérias Sim Ah professor Vou fazer vestibular Essa matéria vai me ajudar Claro que vai Eu quero fazer direito Eu quero fazer medicina É claro que isso aqui Te ajuda a banca da SpaceX Que trabalha história É fantástica Tudo bem Ela vai trabalhar tudo Com nível de refinamento Muito legal Muito interessante Então fica sempre esperto Show de bola Vambora A questão começa Da seguinte forma Procurando colocar em prática A política de solidariedade Esboçada no Congresso De Viena Alexandre I propôs Em 1815 A criação de uma Organização militarizada Denominada Santa Aliança Entre as monarquias europeias Tradicionais E cristãs Ele te deu Contexto inteiro Ao aluno atento Que tá estudando firme Ele vai botar o seguinte Lembra sempre Vai puxando as setinhas E vai destrinchando Pô, Congresso de Viena Ocorreu por conta de quê? Reorganização das fronteiras E dinastias europeias Após a queda de Napoleão Né? Colocou que é data 1815 Aí você coloca assim Pô, 1815 Eu sei que resultou Na elevação Do Brasil A categoria de Reino Unido De Portugal E Algarve Aí a galera Pensa isso E depois Não quer pensar mais Ah, quando o Brasil Entra no Reino Unido O nome permanece Porque muita gente diz assim O Brasil fez parte Do Reino Unido De Portugal e Algarve Mentira O Brasil fez parte Do Reino Unido De Portugal Brasil Algarve E Colônia A nomenclatura muda Se o Brasil entrou No Reino Unido É óbvio que o nome Vai mudar Show de bola Fique esperto Aí continua Criação de uma organização Militarizada Essa organização Seria nacional Seria uma organização Internacional Aqui ele tá dizendo Somente entre as monarquias Europeias Tradicionais E cristãs Então eu jogo Um monte pra fora Tá Ah, o Império Turco A Turquia tá na Europa Professor É, mas não é cristã Tudo bem A Inglaterra A Inglaterra Ela é uma monarquia Tradicional Com a exceção Lembra sempre Por favor Do parlamentarismo Show de bola Cristã O cristianismo inglês É mais voltado Ao protestantismo Anglicano E calvinista Né E é da Inglaterra Onde vai sair aquela Vertente puritana Mais radicalizada Nas tradições E no rigor religioso Show de bola Então fique esperto também E aí no final Eles perguntam Participaram da Santa Aliança Aí você Pô Caraca Mariana Eu não sei nada Sobre Santa Aliança Cara Eu esqueci Pô Se forem 50 países Professor Como é que eu faço Né Pra Pra ter bem determinado Certo Quais foram os países Como é que eu vou Isso aqui é decorado Isso aqui eu vou gravar Cara Se você não gravar Usa pelo menos A lógica Show de bola Usa a lógica Vai sempre na lógica Show Perfeito Vamos lá Reino da Prússia Império francês Império britânico Lembra que esse império francês Aqui em 1815 Ele tá decadente Show de bola Império britânico Cuidado porque a monarquia Inglesa Ela não é uma monarquia tradicional Ela não é uma monarquia Absolutista Por conta da existência Do parlamento Show de bola Beleza Letra B O império austríaco Caraca Eu não sei Deixa eu passar Império britânico Aqui eu sei Não pode ter Império da Rússia O império austríaco E o reino da Prússia Aí você Putz Não sei Calma cara Usa a lógica Vai tirar a prova real A letra D Império da Rússia Não sei Império francês Lembra Tá em decadência Não tem condições Olha pra cá Não tem condições De oferecer ajuda militarmente A ninguém La Grande Armée O grande exército De Napoleão Foi destruído Na batalha de Waterloo Duque de Wellington Arrasou Com as tropas De Criassier A cavalaria pesada Do general Ney Eu estudei pra caramba Estou te dando Os spoiler todinho O império britânico Também você sabe Não é uma monarquia tradicional Uma monarquia parlamentar Tá errado A letra E Joga os dois exemplos De novo Então por eliminação Pela lógica Você acha o gabarito Beleza Aqui ó Gabarito encontrado Gabarito Letra C De campeão Fazer o que né É a vida É o destino Dando todas as ideias Todos os spoilers possíveis Show de bola rapaziada Então bora Mais uma questão Foi Vamos pra mais um eixo temático Bora 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 Fica até o final Tem questão inédita pra você Não esquece Não desiste Não desanima Pelo amor de Deus Tá chegando perto da prova Você tá cansado Você não pode por aqueles Que sempre pagaram Investiram na tua educação Se cansar ou sentir sono Só temos poucos dias Poucas horas até a prova Beleza E você precisa tá No 220 pra fazer isso Da melhor forma possível Show Show Vambora Posturado Segundo Terceiro eixo temático Importante pra história geral Idade média Lembra que a idade antiga Não vai ser cobrada Apesar de alguns pontos Da idade antiga ser cobrada Em relação a isso Eu quero que vocês destaquem Vou botar aqui ó Em relação a antiguidade Eu quero que vocês estudem Com bastante atenção Por favor O romanismo Tá E o geromanismo O que que vem a ser cada coisa O romanismo Lembra da regra do sufixo A prática Romana A prática social Política romana Aqui a gente vai tá falando Por exemplo De colonato Aqui a gente vai tá falando De vilai Aqui a gente vai tá falando De clientelismo Clientelismo São todos pontos Ligados aí A cultura romana Que serão herdadas Para a idade média E claro Serão adaptadas Na idade moderna Quando a questão trabalha Como foi por exemplo 2018 Se eu não me engano 2017 Germanismo Quase sempre vai tá Te jogando pra dois Normalmente é sempre Pra comitados Mas podem ter dois pontos Aí eu gosto de trabalhar os dois A perspectiva do Beneficium Tá E também Do comitados Comitados Beneficium Vai ter a mesma definição De colonato Na prática Vai ser a permanência De um terceiro Na terra Tá em troca De algum benefício Tá Essa troca Esse benefício Que seria oferecido Normalmente seria Lealdade É o mesmo laço De suzeraninha E vassalagem Que a gente vê Se desdobrando aos montes Entre a nobreza medieval É o mesmo laço De lealdade Entre o camponês E o senhor feudal Tá Show de bola São esses benefícios E claro A perspectiva Do comitados Comitados É mais fácil Aqui a gente Tá falando de Hierarquização Hierarquização Política Social Militar Sim Que materializa Impulsiona E potencializa As ideias De benefício Com certeza Então tá tudo Se ligando Em relação A antiguidade Em relação A idade média Professor Tem dois pontos No edital Que escondem Uma série de coisas A sociedade feudal Aqui você vai englobar Características culturais Com a escolástica Características políticas Com a descentralização Do poder Por conta das relações Suzeraninha e vassalagem Você vai ter Economia Feudal Autossuficiente Ruralizada Baseada nos feudos Pouca monetarização Baixa monetarização E você vai ter Por fim Com as cruzadas O processo Que inicia O renascimento Comercial e urbano Renascimento Comercial existia Na antiguidade Sim Era monetarizado Era Abrandou Na idade moderna Ao longo da alta Idade média Na idade média No caso Ao longo da alta Idade média E agora tá Ressurgindo com muita força Junto com as feiras E com a criação Dos burgos É a vida urbana Se associando A perspectiva Monetarizada Característica Do fim Da idade média Show de bola Lembra que as cruzadas Foram um fator Direto Foram um motor Primeiro Para que essa Transformação Acontecesse Você tem Europeus cristãos Saindo Cruzando o mapa Europeu Todinho Certo O nome cruzado Lembra sempre Para ir para a Ásia Para ir para a região Do Oriente Médio Para ir para a região Da Palestina E o intercâmbio De culturas De línguas De mercados De mercadorias Vai acontecer Não à toa Que o período histórico Seguinte Já vai ser Totalmente diferente Já vai ser mais centralizado Aos moldes asiáticos Vai ser mais Monetarizado Aos moldes asiáticos A gente está Falando de uma Transformação Na perspectiva europeia Causada pelo Contato com o Oriente É isso aí Eu vou virar rap Caraca Tranquilo Foi Show de bola Beleza Como que esse período Foi trabalhado no concurso Tem uma questão aqui Interessante Para vocês fazerem Lembra sempre Questão de causa e consequência Pô Quando tem texto Você falar Vai direto para o texto Aqui a questão é grande Vou perder tempo Se eu achar o último ponto E tentar achar a pergunta Será que ela vai estar lá A especial É que você é uma mãe É claro que vai estar Começa assim Entretanto Antes de 1440 Expansão marítima Chinesa Caraca Está falando sobre Expansão marítima chinesa Eu não estudei nada Sobre China Não tem problema Não fica nervoso Continua Aponte dentre as opções Abaixo Aquela que apresenta A causa Para o sucesso Da exploração Marítima portuguesa Aqui está a nota praia Aqui tu sabe Mas o mais interessante De tudo Confia em mim Eu não estou aqui Para te dar Informação errada Não estou aqui Para fazer firula Tem muito professor aí Que joga aula na internet E fala assim Ah essa aula aqui Ela vai ter Ela vai te ajudar Para fazer Todas as provas É verdade As aulas ajudam Porque os conteúdos Não mudam Mas a abordagem De cada banca Ela é específica Então o professor Ele tem que informar Pô você está Fazendo a prova do naval O padrão da banca é esse Você quer esse O padrão é esse aqui Você quer a SpaceX O padrão é esse aqui Esse aqui é o padrão Da SpaceX Qual é a causa Ou então qual é a consequência Show de bola Beleza Foi Vamos lá Causa para o sucesso Da exploração Marít É um português Aqui ele não usou o termo Expansão Ele usou o termo Exploração Quer dizer sentido de continuidade Sentido de processo Vamos lá Letra A O fato de os portugueses Não terem desenvolvido Tecnologias relacionadas A navegação Pelo amor de Deus Se eu estou me lançando ao mar É óbvio que eu tenho que ter condições Para isso Então o desenvolvimento Das tecnologias Foi mais que necessário Letra B Em Portugal A centralização monárquica Só ocorreria No final do século XIII A centralização política Em Portugal Ela começa em 1383 Com o início da Revolução de Avis Lembrando que aqui A gente está no século XIV E termina em 1385 A Revolução termina aqui Quer dizer que a partir de 85 Essa centralização vai ser de fato Mantida Tudo bem Então é daqui em diante Show de bola Beleza? Datas ok Então a alternativa só pode estar errada Alternativa B Alternativa errada Alternativa A Alternativa errada Alternativa C Causa Causa Da exploração marítima portuguesa Causa do sucesso As finanças portuguesas Não estavam estabilizadas E dificultaram os investimentos Necessários aos projetos Relacionados à navegação Se eu não tenho investimento Para navegar Eu não navego Então não pode ser essa Tá? Aí o pessoal falou assim Caraca A prova da SpaceX é muito difícil A prova da SpaceX é uma mãe Você só precisa saber fazer A galera acha assim Ah, a SpaceX é interpretação 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 Não é É causa e consequência Contextualizado Então fica esperto Letra D Portugal Apesar da guerra de emancipação política Com a Espanha Aqui eu já paro Porque as navegações Elas começam No iniciozinho Do século XV Esse processo de emancipação política Com a Espanha Ela vai estar dividida ali Em dois momentos Tá? Em dois momentos Vai aparecer pra gente Como fossem dois momentos Primeiro Durante a Revolução de Avis Lá 383 385 Porque nesse período O rei de Castela A ser aclamado Que seria coroado Seria Dom João O rei de Portugal Seria Dom João Não o Dom João de Avis Mas o Dom João de Castela Então a Revolução de Avis Ela pode ser vista Ela pode ser trabalhada Pela questão Como sendo um movimento Que prezou Pela manutenção Da autonomia portuguesa E da soberania portuguesa Nós não queremos um rei Que seja de Castela Nós queremos um representante português Então pode aparecer aqui O segundo momento Ali em 1640 Com o fim da União Ibérica O Levante dos Bragança Show de bola Então Como a gente tá falando aqui Do iniciozinho Do século XV A partir ali De 1415 Com a tomada de Ceuta Dos portugueses Não pode ser século XVII Show de bola Olha que pelas datas Está errado Não é questão de Caraca, é muito difícil Eu tenho que saber dados Você tem que saber pelo menos o século Show de bola Ah, por quê, professor? Porque a SpaceX não é pra qualquer um não SpaceX é pra quem quer SpaceX é pra quem é bom SpaceX é pra quem sonha E se você é assim SpaceX é pra você Fui de bola Vambora A letra D também não pode ser Por eliminação Mas também Por estar certa Obviamente Vem a letra E Ele quer causa Então vamos lá Em Portugal As explorações Foram conduzidas Com recursões De empresas Comerciais Privadas E apoio Do governo Governamental Muita gente acha Que quem montava Essas expedições marítimas Era o governo Era a coroa A coroa não tem dinheiro pra isso Lembra da lógica mercantil Eu preciso lucrar Mais Gastar Menos Ceuta não gerou dinheiro Açores gerou dinheiro A longo prazo Cabo Verde A longo prazo Tormentas Nunca gerou um centavo De dinheiro pra Portugal Porque em Portugal Os portugueses Eles não se fixaram Lá na Na costa Da África do Sul Fechou? Você vai ter uma série De feitorias portuguesas Na África Que são pequenos enclaves Tudo bem? A única colônia Não enclave de Portugal É o Brasil Que é chamada Pela historiografia moderna De colônia de extensão Esquece essa ideia De colônia de Polvoamento Polônia de exploração Cara Eu tenho uma raiva Quando o pessoal fala isso Caraca É só a gente estudar Rapaziada Não existe Colônia de polvoamento Polônia de exploração Toda colônia É de exploração O próprio termo Colônia Nos dá essa ideia Justifica Tudo bem? Isso não é tese Isso não é teoria Isso é uma afirmação histórica Isso sou eu que estou bancando Show de bola Isso mesmo Toda colônia É de exploração Existem na verdade Dois tipos de colônia Você já sabe Acabei de falar Uma colônia Enclave E uma colônia De extensão Show de bola Enclave Pequenos Territórios Extensão O nome já diz O Brasil era uma colônia De extensão Vamos trabalhar com o termo histórico Tem muito professor Que inclusive fica criando Questão Já vi isso Eles ficam criando Questão E criando termo Aí os caras inventam Os nomes Que cara Não tem nada a ver Com a historiografia Historiografia não utiliza o termo Então não vai Beleza Vamos trabalhar com aquilo Que é oficial Gabarito pra nós Alternativa Eco Show de bola Essa relação De apoio Entre o Governo E as instituições As empresas comerciais Privadas Elas podem aqui Ganhar o nome Aqui nesse caso Especialmente De relação De PPP O que que vem a ser Relação de PPP Parceria Público Privado Show de bola Relação De PPP Parceria Público Privado Me dá outro Exemplo De uma relação De PPP Capitanias Hereditárias Nenhuma delas Foi entregue A nobreza Todas elas Entregues A burguesia Parceria Público Privada Lembra A carta de doação É a carta foral Tem direitos Do rei Para com Os particulares E dos particulares Para com o rei A carta de doação É a transferência Da escritura da terra Do rei Para particulares Relação De PPP Show de bola Me dá uma outra Relação de PPP Você tem uma infinidade Eu tenho muita Aos próprios Engenhos A possibilidade De arrendamento De territórios E minas Durante O período De auge Da produção Aorífera No Brasil Enfim Você tem um monte Está relacionado A perspectiva Mercantilista Colonial Sim Mais um Mais um Mais um Mais um Porque a gente Não para nunca Todo dia Segunda-feira Eu estou cheio de gado Espero que vocês Estejam também Isso aí Vamos embora Bora Bora Aqui a gente Já cai para a história Do Brasil Dentro dos eixos De assuntos De temas Da parte de Brasil Cara O que vai ser mais cobrado É Brasil Colônia Show de bola E no Brasil Colônia A gente tem aqui Uma série de pontos Que também podem estar escondidos O sistema colonial Português na América Vem Estrutura política Administrativa Aí não está escrito Governo geral Capitania hereditária O cara não estuda Não é assim Você tem que saber O que está escondido Nas nomenclaturas É estrutura socioeconômica Tem que saber As invasões estrangeiras Ah, ele não me diz Quais invasões Eu tenho que estudar Então estuda as clássicas É nesse ponto Você tem que estar esperto Lembra França Antártica França equinocial Brasil holandês Villegagnon Delatuxia E Nassau Vai fazendo essa relação Sempre Rio de Janeiro Maranhão Pernambuco Show Rebeliões Coloniais Rebeliões Coloniais Aí que ele te diz Qual? Não Qual que eu vou estudar Estudas que tiveram Mobilização metropolitana Esse aqui é o maior Abissão pra você Porque tem professor Que fala assim Nossa É porque houveram Não houveram Cinco Revoltas nativistas No Brasil Houveram sete Senhores Houveram Trinta e duas Rebeliões Nativistas No Brasil Aí você Não, mas o professor Falou que foram Cinco Falou que foram sete Cara, você só tem estudais Que houveram As que necessitaram de mobilização metropolitana Se não houve mobilização metropolitana Nem sequer elas podem ser Enquadradas Junto com as outras Como revoltas Nativistas E sim como revoltas locais Fique esperto Aqui a gente vai ter A aclamação de Amador Bueno Que você precisa saber Aqui a gente vai ter A revolta de Beckman Show de bola Você vai ter A guerra 2 Em Boabas A guerra 2 Mas Cates Também como grande principal Tá E pra finalizar Aqui a revolta De Vila Rica Também chamada De Felipe dos Santos Ah, professor Mas e aquela E aquela E aquela E aquela Vai nas clássicas Que tiveram Mobilização metropolitana E se cair outra Se cair outra As alternativas Vão ser essas aqui Foi o que aconteceu Na ESA Algum tempo atrás Com a Com a confederação Lá de Beberibe Né Toda a movimentação De Beberibe Caraca Eu não estudei Não estudei Não estudei Não estudei Qual eram as opções Todas essas Você estuda as clássicas Você mata com quem A questão em relação a isso Não precisa fantasiar Você não é calendário Pra ficar gravando Todas as datas Que existem no seu livro Você não é Você não é papagaio Pra ficar repetindo Palavra por palavra Do que o seu professor falou Você tem que ter A mente sã Cara Tem que ter a mente saudável Tem que pensar Lembra que é uma prova De causa e consequência Interpretativa ali Contextualizada Ela pode estar ou não Até que nós já tivemos Vários exemplos Uns sim Outros não De que a interpretação E a contextualização Estavam presentes Mas essencialmente Causa e consequência Vou te dar um exemplo aqui Olha só pra isso aqui Olha pra isso aqui Pra essa questão de 2019 Questão recente Questão do ano passado Olha só Na segunda metade do século Que século é esse aqui 18 A administração do Marquês Pombal Ele tá te dando as datas Foram adotadas medidas Que objetivavam Tornar mais ágil E eficiente A administração Da colônia portuguesa No Brasil Dentre as quais Se destaca Ele quer então Consequência Houveram Muitas Novas medidas Dentre as quais Ou seja Me dá um resultado Me dá a consequência Já viu um monte Que tem causa Aqui a gente tem Muita consequência Básico É aquilo que eu te falo Aí vem a letra A A elevação do Brasil A categoria de Reino Unido De Portugal e H Não Isso aqui ocorreu No período Colonial Sim Mas em 1815 O período Pombalino Já tinha Se encerrado Então pelas datas Aqui ó Você consegue matar Em 1815 Não tá relacionado Com a data Trabalhada na questão Básico pra gente Letra B O reconhecimento Da importância Das regiões Sul e Sudeste Em função do incremento Do ciclo econômico Do café Primeiro que essa ideia De ciclo aqui Não à toa Tá na alternativa errada Não existe Por que que não existe? Porque todo ciclo Todo ciclo Tem início Meio E fim Pô O Brasil produz café Até hoje Então esquece Essa ideia de ciclo Você vai trabalhar Com uma produção Cafieira Uma produção Açucareira Uma extração Aurífera Elas não se encerraram Elas continuam existindo Até hoje Então esquece Essa ideia de ciclo Esquece isso Tá Ah mas no Colégio Naval Qual? O Colégio Naval É outra banca Nosso foco hoje É a SpaceX Então cuidado Com as diferenças Entre uma banca e outra Showzão? Vamos embora Letra C Transferência da capitalização Do estado do Brasil De Salvador para o Rio de Janeiro Gabarito 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 clássico Uma das principais medidas Pombalinas Transferência da capital A transformação No município neutro Você vai ter também Mais rigor Na fiscalização Dos produtos Auríferos A instituição Das fintas reais A finta Que cobrava lá As 30 roubas anuais Aos produtores Auríferos E posteriormente A derrama Serão os impostos Mais pesados A serem Instituídos No período Pombalino Você vai ter também Uma relação diferente Com os indígenas A proibição Agora é mais radicalizada Da escravização dos índios A expulsão dos jesuítas De todo o Império Português Não foi só do Brasil E por aí vai Ele só quer causa e consequência Aqui ó Decoreba Ah não tem um contexto Né professor? É Decoreba Mas você tem que estar esperto A galera acha que a banca das PCEX É uma coisa que ela não é Fica sempre muito esperta Letra D A letra D diz assim ó O estado do Grão Pará E Maranhão recebeu a denominação De estado do Maranhão Que a gente está falando No comecinho do período colonial E no final Por finalzinho do século XVIII Vocês sabem que o Brasil Deixou de ser colônia Em 1815 Então pela proximidade Vocês sabem que não é Letra E A restauração do sistema De capitanias hereditárias Na verdade Foi a desestruturação Das capitanias Elas já Na prática Não prosperaram Já não prosperavam Desde muito cedo Desde sempre na verdade Apenas as dúvidas lá Mais destacadas Com o açúcar Que foi Pernambuco São Vicente Conseguiram um certo destaque Ao longo dos anos Muitas capitanias Foram restituídas Pela coroa Oficialmente Durante o período Pumbalina Elas foram desfeitas As capitanias reais Substituíram as capitanias Hereditárias Só mudou o nome Na prática Então beleza Tem mais assunto importante De Brasil Sempre tem Cara Sempre tem Tô cansado Tô cansado Se não aguentar O peso da caneta Não vai aguentar Nunca o peso do fuzil Então se apruma Vambora aqui Bebe uma aguinha Que maravilha Que maravilha Que copo lindo Meu Deus do céu Perfeito Ah Se vocês Tiverem dúvida Alguma matéria Alguma coisa Que nós estejamos Falando na live Não esquece Vai comentando aí Tá Ou então Vai colocando No meu direct Lá no instagram Me segue lá Arroba Bizucomatria Não esquece Que a gente vai Lapidando tudo Que precisar Até a prova Já é Bom Era vagas Caraca Era vagas Eu já tô cansado Só que nas lives Com o Chico Cruz Eu já devo ter falado De era vagas Mas 500 vezes Mas sempre vai cair Cara É um assunto Mais que importante Para a nossa história Você tem que estar Muito ligado Lembra Ela que foi dividida Em três fases Você vai ter o governo Provisório Além de 1930 Com a revolução Da aliança liberal Até 1934 Quando a constituição De 1934 For promulgada Não se esqueça Você vai ter o governo Constitucional O nome já diz tudo Que vai funcionar De 1934 Até Vai se estender Até A aprovação Olha que incrível A aprovação Não foi otorga Mas a aprovação Foi a promulgação Da lei do Estado Novo A lei do Estado Novo Fez com que O regime político Fosse alterado A monarquia constitucional Ela deu uma nova roupagem Então a gente já joga aqui Para o Estado Estado Novo Show de bola Coloca 1937 A segunda guerra mundial Se inicia Em 43 Em 42 O Brasil declara a guerra A Alemanha E a Itália Em 43 Cria a FEB Por substituição A brasileira Em 44 Ela é transportada Para a Europa E começa o seu treinamento De guerra Lá em 45 A atuação Na campanha De destruição Da linha gótica Show de bola No mesmo ano Que acaba a guerra Acaba também O Estado Novo Por pressão Política interna E externa A incoerência Política do Vargas De instituir No Brasil Uma ditadura Tão ferrenha Quanto o Estado Novo Mas de lutar Pela liberdade Pela democracia Do exterior Não fazia tanto sentido Do Vargas Acaba sendo deposto Para não ser oficialmente Deposto Acaba renunciando Então vamos lá Aqui tem um monte de coisa Escondida Brasil não era Vargas Tem muita coisa Escondida aqui Então fique esperto A gente vai estar falando Dos decretos Leis Que tenderam Ao trabalhismo Da revolução Constitucionalista Da extinção Da NL Da intentona Comunista Lá do PCB De 35 Posteriormente Da intentona Integralista A gente vai estar falando Dos pontos básicos Da constituição De 34 Fique esperto De 37 também Fique esperto Que tem muita coisa Aqui pra você Saber Como que isso foi cobrado No concurso Lembra do padrão De prova A SpaceX Adora Trabalhar Essas questões De afirmativa 1, 2, 3, 4 Puxa vida Como gosta A gente fala assim Pô eu odeio Essa prova Eu odeio Esse tipo de questão Cara Essas são as mais fáceis Pelo amor de Deus Gente São as mais fáceis Fica sempre Muito esperto Com elas Porque elas vão te dar Resposta Cara Vai estar fácil Você quer ver Olha só Olha só Deixa eu marcar aqui Pra gente O início do Não Vai pra pergunta direto Você tá mais Acostumado Assinale a opção Que apresenta Elementos relacionados A primeira república Respira E preste atenção Assinale a opção Que apresenta Elementos relacionados A primeira república Existiu Uma primeira república Quais foram Os seus resultados Quais foram As suas Consequências Quais foram Os seus elementos Ela resultou Em que Essa primeira república Vai fazer alternativas E esquece Isso aqui Isso aqui Te faz perder tempo Na hora da prova Por que que eu tô fazendo A questão de perder tempo Explicando Explicando isso pra vocês Que tem gente Que insiste em querer Ler a prova inteira Você vai estar nervoso Eu sei que você vai querer Vai ficar meio desconfiado Por isso que o processo É importante Lembra que eu acredito Em processo Em pessoas Eu acredito em você Mas você tem que acreditar No meu processo Futebol Vamos juntos Vamos firme Um Primeira opção Primeira república Modelo econômico Agroexportador Brasil é agroexportador Até hoje Questão mole A respeito É muito difícil Aqui Dois Comissão verificadora De poderes Professor Quando que uma justiça Plenamente eleitoral Uma justiça trabalhista Foi criada no Brasil Foi com Getúlio Getúlio é pós 1930 É Caramba Isso aqui parece certo E de fato tá certo Você não tem uma justiça eleitoral Você não tem uma justiça trabalhista Você tem uma república Ainda muito frágil Até porque ela foi a Primeira república Olha a lógica Três Possibilidade do presidente Nomear interventores estaduais Constitucionalmente Essa possibilidade Nunca existiu Ela esteve presente É verdade Durante o governo Do presidente Hermes da Fonseca Tá Com a campanha Coloca aí Salva-se Ionista 1910 Até 14 E vai dar problema Pro Brasil Professor Vai Que vai ser um dos principais Motivos Por exemplo Da sedição de Juazeira Aquela revolta lá Do padre Cícero Onde não Onde a elite Do Ceará Não aceita Os interventores Do Hermes da Fonseca Aqui vai ser um ponto De ruptura Da política De revezamento A política Do faculete De revezamento De cargos públicos E políticos Do PRM Do PRP A partir do Republicano Paulista E partir do Republicano Mineiro Aqui a gente vai ter um governo Que não está alinhado Com essas perspectivas E que estava Mais interessado Em fazer uma Política autônoma E própria Apesar de ter usado Interventores Legalmente Ele não tinha esse direito Mas poxa Era um marechal Sobrinho do Deodoro O marechal Hermes Da Fonseca Sobrinho Do marechal Deodoro Da Fonseca Então cuidado Para aquilo que é legal E aquilo que não é Show de bola Fica sempre esperto A Constituição nunca Pelo menos da época De 91 Nunca permitiu Esse tipo de coisa Quatro Criação da Consolidação Das Leis Trabalhistas A famosa CLT CLT 1943 Está fora Show de bola Gabarito 1 e 2 Gabarito Alfa Esses dias o aluno meu Perguntou assim Professor O que você sente Em relação Aos candidatos Da concorrência Porque eu sempre falo De vocês Não vocês são fortes Vocês são boas pessoas E não sei o que E aí me falaram assim Ah o que você acha Em relação aos meninos Da concorrência Eu quero que eles Explodam Essa é a verdade Ah professor Mas isso é muito pesado Meu querido Pesado é uma casa Em cima da outra Eu sou leve até demais Estou brando demais É sério Por mim eu comprava Curso após curso Fechava todo mundo Eu quero monopolizar A educação no Brasil Eu quero que as únicas Aulas de história No Youtube No canal Sejam minhas É isso aí Estamos juntos Falem mesmo É isso Vamos ser agressivos Porque a gente confia No nosso trabalho Claro que eu estou brincando Mas só que não É isso aí Vambora Tem mais Eixo temático Tem mais O segundo reinado Vambora 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 Período mais Extenso Da nossa História Período Do Dom Pedro II 1840 1889 Olha quantos anos De controle Dessa monarquia rígida Do Pedro II Costuma aparecer na prova? Costuma Lembra que aqui Então que você tem Pontos escondidos Revolta pra Iera Instituição do Parlamentarismo Aversas A criação do Ministério E da Política Da Conciliação Deixa eu ver mais o que Sistemas de migração Subvencionada De Parceria Você vai ter A própria Os próprios conflitos Do segundo reinado Como Guerra do Paraguai Que foi um mega Conflito Na verdade Todo o processo Que conduziu A deposição Do Dom Pedro II Pelos positivistas Lá do exército Liderados Por Benjamin Constant E Deodoro da Fonseca Então fique esperto Porque tem bastante coisa O próprio episódio Da proclamação Está no edital Então fique esperto Ver se você viu Tudo direitinho Ah vamos pra questão Porque o que eu sou assim Mas eu tô ligado Eu quero questão 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 Vamos destrinchar Essa questão Você precisa estar acostumado Com esse tipo de questão 1,2,3,4,5,5,5 Vai sempre Você acostuma a fazer Esse tipo de questão Que a banca adora Show de bola Vamos lá Vamos lá Questão 2019 Caramba Só questão recente É tem questão Para você fazer também Não esquece não Vamos embora Vai direto para a pergunta Assinale abaixo Alternativa em que Todas as proposições Estão corretas No que se refere As questões Que contribuíram Então eu tenho Causa Todas as causas Para o fim Do império No Brasil Para o fim Do período imperial Vamos para as opções Ah, e o texto Não lê Porque não tem necessidade Fique esperto Professor, mas o texto Me ajuda O que te ajuda É pensar, rapaziada Lembra que bizu É para quem estuda Tem que aprender a pensar Tem que aprender A aprender Show de bola Vamos embora Vamos lá Contribuíram para o fim Do império Você vai ter que 1, questão militar Existiu Motivo Proibição dos militares De exercerem cargos políticos Tá A categoria Foi minada por dentro Foi minada pelo próprio Imperador Que era o representante máximo Das instituições militares O abolicionismo O positivismo Vão estar diretamente Relacionados aqui Nunca se esqueçam Do positivismo Ideologia do século XIX Questão de fronteiras O Brasil vai passar Por problemas de fronteiras Até no século XX Então extrapola o segundo reinado Você tem a questão De Palmas Certo O problema com a França Lá na região do Oiapoque A questão do Amapá Isso aqui Para nós Você vai ter a compra do Acre Tratada de Petrópolis A questão de fronteiras Ela foi muito sensível No século XX A questão religiosa Existiu Aqui a gente está falando Da instituição Do ultramontanismo Caraca Mas o que é isso Ultramontanismo Ultra Eita Ultramontanismo Você não sabe Claro que você sabe O que é ultramontanismo Ultramontanismo É determinação Que vem da Santa Sé Que vem do Vaticano De que O Bispo de Roma Deverá ser obedecido Sem precedentes Quem é o Bispo de Roma? O Papa Os católicos do mundo inteiro Deverão obedecer Único e exclusivamente O Papa Não mais os interesses De uma fraternidade De uma irmandade Que compõe outros setores Por exemplo A maçonaria Demolei Que na época Faziam parte De setores Mesmo muito sensíveis A igreja Tudo bem Por que que essa questão religiosa Ela vai acontecer? Por que que o ultramontanismo Ele foi instituído assim Combatendo diretamente Fraternidades Como por exemplo A maçonaria Porque a nível internacional As unificações tardias Foram lideradas Pela classe Pelo grupo maçônico Imagina o que é O Vaticano Tendo que Estar submisso Ao governo italiano Recém unificado Isso nunca foi bem aceito Claro que você vai ter Toda a questão religiosa Mas essencialmente Esse problema político Entre a igreja E a maçonaria Vai resultar Na instituição Do ultramontanismo Show de bola Aqui no Brasil Não só o imperador Como muitos figurões Do nosso alto escalão Eram ligados A maçonaria Isso aqui vai gerar Uma estabilidade muito grande Dom Pedro rompeu com o Papa Não rompeu com o catolicismo Show de bola Mas aqui no Brasil Esse catolicismo Ele foi abrandado Pela não Pelo não Pelo fato de que o imperador Não adotou o ultramontanismo Ele não se desligou Da maçonaria Show de bola Questão da cisplatina Essa questão da cisplatina Rapaziada Ela acontece No primeiro reinado E não no segundo A guerra lá Com as províncias Do Prata Tanto do lado Do lado argentino Quanto do lado do Uruguai Vai resultar Na emancipação Da província cisplatina Na formação Da república oriental Do Uruguai Quer dizer Essa aqui está errada Marquei como certo Está errada Falei que estava errada Marquei como certo Leia 5 Questões abolicionistas Base com pra nós Lembra O Zébio de Queiroz Vem trilíveis Sexagenário Leiaura Tem a lei de terras Bill Aberdeen Que pode ser trabalhado com você Gabarito pra nós 1 2 Não 3 4 Não 5 Gabarito Letra Selva Letra C De É isso mesmo Campeão É rapaziada Não tem nem o que Você se estressar Não tem motivos Pra você ficar muito nervoso A prova Lembra Ela é mais uma etapa Na sua vida Sua vida é constituída Por desafios E eu espero que você Receba cada vez mais desafios Eu espero que a sua vida No ano que vem Tenha 50 desafios a mais Porque só assim Pra gente se construir Enquanto homens e mulheres fortes Pra você que tá me ouvindo Eu desejo uma boa prova Do fundo do meu coração Não tem assunto aqui Que você nunca viu Essa é uma prova Que trabalha com edital De nível médio Então Você que tá se formando Colagem esse ano Você que já se formou Você já viu tudo Tudo, tudo, tudo Agora é só lapidar Lapida, lapida Que você precisa até a prova Chega na prova Arrebenta Lembra O brasileiro bate forte O brasileiro é resistente Não é uma prova Que derruba você Ou o seu ânimo Vai fazer prova Ah, sábado e domingo Segunda-feira você descansa Terça-feira tá estudando de novo Não sei o resultado Aí mesmo que tem que estudar Ah, você tá na bag Achando que eu não vou passar Meu irmão Pelo amor de Deus Você tem até os 65 anos Pra passar um concurso público No Brasil Você tem até os 21 Pra passar nas PCEX É claro que você vai conseguir Você só não pode desistir Lembra Gente forte Anda com gente forte Eu tô aqui pra somar com você Soma comigo, cara Por experiência própria Fala mesmo de coração Eu tenho 25 anos de idade 25 anos de idade Eu tenho a idade muito próxima De muitos de vocês Muitos de vocês Se eu pudesse voltar atrás Eu tinha estudado o dobro O triplo do que eu estudei Eu não acho que eu sou uma pessoa burra Mas eu também não acho inteligente A gente tem que ser esforçado Nós não somos o Neymar Nós nascemos com talento, cara É isso mesmo Nós não nascemos com talento Mas a gente nasceu com esforço O simples fato de ser brasileiro De ter sangue Brasileiro correndo É que te transforma num guerreiro Beleza? Lembra que vencedor É quem vence Guerreiro É quem guerreia É quem luta E a gente Nunca vai parar de lutar A gente é brasileiro, rapaziada Beleza? Lembra? Abraço forte Mão, amiga E não tem outra Ah, eu venci na prova Depois você vai vencer na vida Não pense E se considerar um vencedor Ah, eu sou um vencedor Se é vencedor não Você tem que ser um guerreiro Por vencedor é o cara que venceu E que parou A gente não para A gente é máquina E a máquina quando para Quebra Eu espero que vocês não quebrem nunca Que essa nossa corrente De positividade De animação De empolgação Não quebre nunca Tem as questões Pra vocês fazerem desafios Questões inéditas Façam as questões inéditas Eu preparei com muito carinho Pra vocês Sempre no estilo da banca Sempre no estilo da espéciex Tenho certeza que já deu tudo certo Confiem em Deus Fiquem com Deus E tamo junto Não esqueçam Me procurem Me deixem suas dúvidas Sou muito por vocês Espero que Dê tudo certo Mesmo com vocês No dia da prova No posterior também Conta comigo Pra que vocês precisarem Agradeço novamente Ao professor Leonardo Scruti Tamo junto Até o final Beleza rapaziada Não esquece Brasileiro bate forte Aguenta muito Show de bola É sério Isso é verdade Sem pederastia Sem pederastia Cara Ou a gente Se vê enquanto Uma figura Uma pessoa resistente Uma pessoa corajosa Uma pessoa valente Ou pra nós Sua derrota é opção E é claro que Não é isso Que a gente vai adotar Pra nossa vida Fechou? Lembra Vamos nos manter altivo Vamos nos manter Alto nível Padrão Que é tudo nosso Fechou rapaziada Fiquem com Deus Grande abraço Valeu